Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta mochila coelho de tecido para criança. Tenho as orelhinhas e o pompom nas costas da criança Elisa Torrada. Eu vou mostrar com a versão menina, mas se trocar as cores em vez de ser rosa para o azul, como esta aqui, é exatamente igual, só que em vez de ser rosa é azul. E é muito fácil de fazer. Tenho a certeza que as crianças vão adorar. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos, tecido exterior, 25 por 30 de altura. O tecido do forro também são dois e é 25 por 30 de altura. Duas tiras de tecido igual ao tecido exterior com a medida de 25 por 5 de altura. Duas tiras igual ao tecido exterior com a medida de 4 de altura e 6 de comprimento. E duas vezes o tecido exterior e o tecido do forro. Este molde, que é este aqui que eu desenhei, eu vou deixar ficar por baixo deste vídeo o link para vocês terem acesso ao blog onde vou deixar ficar o molde. É duas vezes o tecido do forro e o tecido exterior. Vou colocar um por cima do outro para depois riscar o molde. Um pompom, 1,40m de fio, caneta de tecido, alfinetes, tesoura, máquina de costura e ferro de engomar. Vou começar pelas forrilhinhas. O direito do forro com o direito do tecido exterior, direito com direito e vou riscar o molde por cima. Afinatar. E vou fazer igual ao outro. Vou também colocar direito com direito e riscar o molde. Com a máquina de costura, iniciar aqui, rematando por aqui, até aqui. Esta parte aqui não é para cozer, a parte de baixo é para deixar ficar aberta. Portanto, vou rematar início e fim. Depois de cozer, vou cortar o excesso aqui à volta. Vou aproveitar como eu tenho a tesoura zig-zag, eu vou cortar, mas se vocês não tiverem, também podem cortar com a tesoura normal. A parte de baixo, que não foi cozida, não convém cortar, deixar assim. Já cortei e agora vou virar do direito. Passar a ferro de um lado e do outro. Já passei as duas a ferro. Vou à máquina de costura e vou contornar a orilhinha por todo, rematando início e fim. É aqui também. Já estão as duas cozidas. A marcação eu vou cortar mais perto. Assim. Este também. Não cortei o remate. Vou fazer aqui uma pequena dobra, mesmo aqui em cima. Está aqui a marcação do molde. Vou agora fazer aqui uma preguinha. Depois ficar assim. Vou alfinetar e vou fazer a outra. Está aqui a marcação do molde. Vou dobrar. Vou alfinetar e vou cozer por cima da marcação que foi feita. Este risquinho que foi feito pelo molde, eu vou cozer aqui. Vai ficar assim. Rematei no início e no fim. As orilhinhas já estão prontas. O tecido exterior, de cima que tem 25 cm, eu vou dobrar a meio. Pequeno golpe. Aqui assim. Para ver onde é o meio. Vou colocar o direito para cima. Que é este lado direito. Agora, onde eu fiz aqui a marcação, do pique para fora, vou medir 3,5 cm. Vou colocar com o alfinete. Aqui, nos 3,5 cm, vou colocar a orilhinha e vou alfinetar. Colocando um bocadinho para fora. Aqui assim. Vou fazer igual ao outro lado. 3,5 cm, o alfinete. Vou marcar a marcação. Agora vou colocar aqui a orilhinha também. Um bocadinho para fora e alfinetar. Vou fazer uma costura de segurança para os dois. Reservar um pouco. E estas duas tiras, elas já estão vincadas, como vocês veem. Eu aqui, dos lados, vou colocar um centímetro para dentro e outro centímetro. Vou vincar com o ferro. Vou dobrar novamente e depois também vincar. Vou fazer a esta e a esta. Eu já passei a ferro para poder adiantar. Vocês dobram a meio. E vão também fazer um pequeno cortezinho aqui em cima para saber onde é o meio. Assim, do lado que está aberto. Colocar neste tecido também exterior. Aqui o pique, com pique. Alfinetar. O tecido exterior, vou fazer igual. Vou dobrar a meio. Fazer um golpezinho ao meio. Dobrar a meio o tecido exterior. Agora, vou fazer também aqui um pequeno pique. O direito é este. Vou colocar também aqui. Pique com pique. Alfinetar. Vou à máquina de costura. Fazer uma costurinha nesta e nesta aqui. Rematando início e fim, mas mesmo só na beirinha. Já fiz aqui a costurinha na beirinha. E esta aqui também. Agora, vou reservar novamente. E estas duas tirinhas, com o ferro de engomar, eu dobrei a meio. Abri. E dobrei as duas laterais para o meio. E novamente para o meio. Ficando assim. É como se fosse uma fita de viés. Fazer uma costurinha. De um lado e do outro. Não é necessário rematar. Vou fazer também igual a esta. No tecido exterior, onde tenho as orelhinhas, vou medir de baixo para cima, 3,5 cm. Portanto, 3,5 cm. Pegar. Bem, mais ou menos, dois dedinhos. Dobrar uma tirinha a meio. Colocar aqui um bocadinho para fora. E o restante para dentro. Afinatar. Afinatar. E vou fazer igual do outro lado. Medir 3,5 cm. A parte que está aberta um bocadinho para fora. E o resto vai ficar aí dentro. Afinatar. Vou à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costurinha de segurança. De um lado e do outro. Já estão cozidos. De seguida, forro por cima deste. Direito com direito. Alfinetando a parte de cima. Se também vou fazer igual. O direito do tecido exterior com o direito do forro. Vou agulgar também por cima e alfinetar a parte de cima. E vou costurar as duas partes de cima. Rematando o início e fim. Já estão os dois cozidos. Vou abrir. Separando o tecido exterior com o tecido do forro. Direito com direito do tecido do forro. E direito com direito do tecido exterior. Aumentar por todo. Aqui nas costuras convém que seja mesmo costurinha com costurinha. Se vocês colocarem esta costura para um lado. E esta para o outro. Se alfinetarem assim. Ao cozer vai dar certo. Já alfinetei por todo. Agora vou cozer em toda a volta. Exceto aquilo do forro. Deixo ficar aqui em um espaço de mais ou menos uns 4 dedos. De lado. De um lado ou do outro. Para poder virar. Eu vou cozer. Já cozi por todo. Deixando ficar a abertura no forro. Para poder virar. Mas antes de virar. Vou cortar aqui os 4 cantos. Aqui assim. Este também. Este. Vou virar do direito. Aqui está certinho. Aqui também. Se vocês colocarem. Como eu disse. Vai dar certo. A abertura do forro. Cozem aqui com ponto invisível. Ou cozem a máquina. Depois disso. Colocam para dentro. Está quase prontinho. Agora vou colocar o fio. Portanto o fio. É 1,40 m. Dividem a meio. E é 70 cm. Para cada lado. Agora com o alfinete bebê. Eu vou enfiar. E vou começar. Aqui. Do lado que tem as orelhas. Vou enfiar. Deste lado. Vou sair. E vou entrar novamente. Aqui. Neste. Sair aqui. No que eu saí. Tem aqui as duas pontas. Vou enfiar aqui nesta. Fitinha. Vou tirar o alfinete. E um nó. As pontinhas convém queimar. Para não esfiapar. Uma parte já está. Agora vou fazer o outro. Vou enfiar. E vai ser do lado contrário. Um bocado comecei por este lado. Agora vou começar por este. Vou dar também a volta. Enfiar novamente aqui. Sair. Vou enfiar aqui embaixo. E vou também agora dar aqui um nó. O pompom. Vou colocá-lo aqui. Vou cozer. Dar aqui um pontinho. Podem também colar. Eu vou cozer. Mas não apanhando o forro. Só mesmo o tecido de fora. Este aqui. Eu vou cozer e já volto. E está pronto. Já cozi. Deste lado fica nas costinhas da criancinha. E esta parte fica para o lado de fora. Como viram é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostaram. Não se esqueçam de clicar em gostam. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau. Tchau.